Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Você que não se inscreveu, já se inscreva aí, já deixa o like, porque toda semana tem vídeo novo no canal. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer slime. Primeiro item que eu vou usar, cola branca. Segundo item que eu vou estar usando aqui é uma tinta guache da cor azul que eu vou estar fazendo para o meu sobrinho, tá? Terceiro item, bicarbonato de sódio. Segundo, outro item, terceiro item, soro fisiológico, conhecido como água buricada. Ok? Primeira coisa, o que a gente vai fazer? E também, gente, estou esquecendo, o detergente líquido que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá? O que eu vou fazer agora? Vou usar o detergente líquido, vou usar a minha batedeira, tá, gente? Porque eu não tenho força o suficiente aqui para ficar batendo, mas vocês aí podem fazer com o batedeiro na mão. Vou colocar aqui o detergente líquido aqui dentro, como vocês podem ver, ó. Estou colocando bastante, bastante entre aspas, tá, gente? É o suficiente no olhômetro, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos aqui a quantidade que eu vou estar usando, tá? Primeira coisa é só o detergente, tá? Coloquei todo o detergente aqui, como vocês podem ver, vou colocar agora na batedeira e vou bater até o líquido ficar espumando, tá? Ele vai ficar um líquido bem espumando, pode deixar aí bater aí mais ou menos por um minutinho, dois minutinhos, tá? Vocês que querem seguir aqui a minha receitinha aqui para fazer um slime, vou estar deixando aqui do lado, aqui como vocês podem ver, tá? Os quatro itens necessários para estar fazendo, tá? É esse tipo de slime para vocês fazerem aí na casa de vocês e vocês vão batendo, tá, gente? Que é um tubo de cola branca, bicarbonato de sódio, detergente líquido e água buricada, tá? E agora eu estou batendo aqui, vou bater aqui, vão batendo, até ficar bem espumantezinho, tá? A água buricada, gente, eu vou misturar ela com bicarbonato de sódio, tá bom? Então, estou batendo aqui mais um pouco, tá? Como vocês podem ver, terminei de bater, vai ficar nessa consistência aqui, gente, ó, que eu vou mostrar para vocês, tá vendo? Ficou bem espumante? Tem que ficar desse jeito, tá, gente? Eu bati mais ou menos aqui uns dois minutinhos, tá? Agora eu vou usar o tubo de cola branca, tá, gente? Vai no olhômetro também, como vocês podem ver, ó. Vou derramar aqui, estou derramando, derramando, ó. Está espremendo bastante aqui, né? Vamos lá. Pronto. Vou mostrar para vocês também, vou, né, colocar já aqui agora novamente para bater e vou deixar batendo. Esse aqui, dessa cola com, no caso, o detergente, já é um processo um pouquinho mais demorado, tá, gente? Não vou mentir para vocês. Vocês vão ficar aqui mais ou menos uns três minutinhos batendo, tá? Vai batendo, vai batendo, vai batendo, no liquidificador, no liquidificador, vocês podem fazer também, pode fazer na batedeira, quem tiver um braço bom também aí, pode bater também com o braço, tá? Quem conseguir também, eu estou fazendo aqui na batedeira, tá? Terminei de bater aqui, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou. Agora eu vou colocar um pingo de guache azul, como eu vou fazer para o meu sobrinho, vou fazer para ele da cor azul, coloquei um pingo, tá? Mas quem quiser colocar dois pingos, que ele fica mais azul, três pingos, vai do jeito que vocês quiserem, a cor é vocês que fazem. Acabei de colocar aqui dentro, aí agora eu vou bater novamente aqui, como vocês podem ver na minha batedeira aqui, tá? Vou bater, né, e está batendo aqui, lavo minha mãozinha, né, gente? E bate, 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 e agora o que a gente vai fazer é terminar de bater, né? Vamos terminar de bater aqui tudo direitinho, tá? É um processo um pouquinho demorado, mas a minha filha ama quando eu faço slime, o meu sobrinho também ama, e eu tenho certeza aí, mamãe e papai que vou fazer para o filho de vocês, eles vão amar. Faça isso em casa para eles, que vocês vão gostar. Agora, vamos fazer a nossa misturinha mágica, que é soro fisiológico com bicarbonato de sódio. Sim, essa é chamada de misturinha mágica, essa que vai ativar o produto, né, que vai estar fazendo o slime. Como vocês podem ver, estou colocando aqui no potinho soro fisiológico, tá, gente? Vou colocar um pouco aqui de bicarbonato de sódio, tá? Aí vocês pegam e misturam, tá, gente? Misturam bem com a colher, tá? Dá uma misturinha boa com a colher aqui, como eu estou fazendo aqui, como vocês podem ver, tá? E o que a gente vai fazer depois que eu terminar de misturar? Vou continuar batendo, tá? E eu vou dosar, dosar, tá? O que é dosar? Olha lá. Coloquei uma colher, tá? E vou batendo, tá? Coloquei uma colher e vou batendo, tá? Bem, gente, você vai depender de cada um aí o que for necessário. Eu indico não colocar muito, tá? Porque ele pode depois estar estragando com mais facilidade o slime e tal, tá bom? Então, coloquei uma colher, bati. Como agora eu decidi deixar o slime um pouco mais azul, eu coloquei agora um pouco mais de gota, eu coloquei uma gota um pouco maior, né, daqui da guache, pra deixar, assim, o slime um pouco azul. Mas vai de preferência de vocês, porque tinha ficado um azul mais clarinho, tá? Vocês vão observando aí, vão olhando, tá? E vamos batendo, vamos batendo, vamos batendo, tá? E vamos sempre, gente, colocando, se necessário, a misturinha. Vou aqui, ó, colocar mais uma colher, tá? Sempre dosando com a colher, tá? Pra fazer o slime, ok? Então, vamos dosando. Olha só como que já tá. Tá dando pra vocês verem no canto da tela que já tá pegando a consistência, tá? Olha lá, ó, já tá. Tô tendo que mexer aqui um pouco, porque ele gruda bastante, mas já tá, ó, olha só como que ele começa a querer ficar, gente, olha. Tá vendo? Então, ele precisa de mais uma colher de misturinha mágica, tá? E vocês vão observando isso e vai dosando e colocando a misturinha mágica, tá? Eu devo colocar aqui mais uma colherzinha só de misturinha mágica, tá? Que não é necessário colocar muita. Geralmente, assim, coloca de duas a três, dependendo do tipo de quantidade de slime que vocês vão fazer, tá? Aqui eu tô fazendo mais ou menos, nem muito grande, nem muito pequeno, tá? Que dá pra dividir entre as crianças aqui pra brincar. E acabei de tirar daqui. Olha só como que fica. Olha, ele fica, enquanto ele estiver grudando na mão assim, tá, gente? Não pode, tá? Não pode. Então, a gente vai mexendo, eu vou mexendo, olha, vou mexendo aqui. Vou usar, tá? Devo pingar um pouco mais de misturinha mágica, tá? Vocês viram o pinguinho um pouquinho mais aqui, tá? E agora vou mexer com as mãos mesmo, igual vocês vão fazendo aí na casa de vocês a mesma coisa, tá? Quem quiser, gente, fazer isso em casa, colocar o filho de vocês pra fazer, pode fazer, não precisa usar a batedeira não, tá? Eu usei a batedeira porque eu achei mais facilidade, tá? Mas se vocês baterem na mão também, chega nesse processo do mesmo jeito, tá? O segredo é a misturinha mágica, como eu ensinei pra vocês, tá? E olha como que já tá pegando o jeito, olha. Ficou assim, gente, olha. Tá vendo? Fica mais ou menos nessa consistência, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem não deixou seu like, já deixe seu like. Quem ainda não é inscrito, se inscreva. E beijinhos, gente, até o próximo vídeo. Depois marca aqui se vocês conseguiram fazer. Tchau. 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 Tchau.